Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Não cabe nos vangloriarmos por nossas boas obras, pois as realizamos para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existem. É o Senhor, cujo amor quer fazer morada em nós, quem nos capacita para a prática do bem. Atos dos Apóstolos Naqueles dias, em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o Evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, Levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico, Os deuses desceram entre nós em forma de gente. chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de fronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando, Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, Ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Palavra do Senhor Salmo 113 Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos, onde está o seu Deus? Onde está? É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. abençoados sejais do Senhor, do Senhor que criou o céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o escariotes, disse-lhe, Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo, e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. Palavra da Salvação Os discípulos de Jesus são amados pelo Pai. Por quê? Porque o amor do Pai por Jesus também atinge os seus discípulos. Por Jesus, os crentes participam no amor do Pai pelo Filho. Jesus tinha prometido manifestar-se aos seus discípulos. Judas, irmão de Tiago, não entendia o modo como Jesus se manifestava. Pensava certamente numa manifestação gloriosa e messiânica diante de todos. Mas, durante o seu ministério terreno, o mestre tinha tomado uma aparência humilde. Por isso, tinha provocado uma certa indiferença em relação à sua pessoa e mesmo atitudes de recusa. Mas, agora, como dizia o próprio Jesus, esse período tinha terminado. Tinha começado a sua glorificação. Por que é que não se manifestava de modo sensacional ao mundo? Jesus aproveita a ocasião para voltar a falar da presença de Deus na vida do crente. Só quem ama é capaz de observar a palavra de Jesus e de acolher a sua manifestação espiritual e interior. E quem observa a palavra é amado pelo Pai. Mais ainda, quem ama Jesus recebe a sua presença e a sua presença no seu íntimo, juntamente com a do Pai e a do Espírito Santo. A manifestação de Jesus será espiritual, sem milagres e sem sensacionalismos exteriores. É que a manifestação de Jesus só é possível na obediência e no amor. Por isso é que se manifesta aos crentes e não ao mundo. A perícope termina com a promessa do Espírito que tudo recordará e fará entender. Graças a ele, os crentes poderão aprofundar e interpretar as palavras, a vida e a pessoa de Jesus em todas as dimensões e com todo o alcance para a vida da Igreja. Oremos. Senhor Jesus, nós te bendizemos e te damos graças porque hoje nos fazes compreender a maravilha da presença da Trindade em nós. Dá-nos a graça de apreciar esse magnífico dom e de desejar com todo o nosso coração viver contigo numa intimidade cada vez mais profunda. Faz-nos amar o que nos ordenas, de modo que possamos viver e experimentar o teu amor sem medida. Que, em todos os momentos da nossa vida, possamos ver-te e estabelecer contigo um perene diálogo de amor. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. A gente pode... Tchau. Legenda por Sônia Ruberti